Bem, e o dia foi bem abafado hoje, com termômetros beirando os 30 graus à tarde. Isso é o chamado sistema pré-frontal, característico da aproximação de frentes frias. Pois é, amanhã a chuva deve engrossar com alerta de temporais em todo o estado de São Paulo. Vamos entrar aos detalhes da previsão com a Fernanda Azevedo. A chuva volta a ganhar força no sul, em parte do centro-oeste, no norte e no nordeste. Entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, a previsão é de chuva a qualquer momento do dia, muitas nuvens e poucos períodos de sol. Mesma situação no norte do Mato Grosso, parte do Pará até o oeste do Piauí. Na faixa que vai desde o Espírito Santo, toda a Bahia, passando por vários estados até o leste do Piauí, não cai uma gota do céu e esquenta bem. Vamos ver aqui na nossa tabela de temperaturas. Em Belém e em João Pessoa, máxima de 33 graus. Em Cuiabá de 34 e em Vitória de 31 graus. E atenção para o risco de temporais no estado de São Paulo. A passagem de uma nova frente fria pela costa vai deixar o tempo instável novamente. Grande parte do estado terá um dia de bastante nebulosidade, com chuva a qualquer hora. Apenas o norte paulista terá pancadas de chuva a partir da tarde. Em Franca, a máxima chega aos 29 graus e faz até 30 graus em Ribeirão Preto. E é grande a chance de chover na capital. Amanhã o dia começa com pouca precipitação em pontos isolados. À tarde, essa chuva engrossa, mas ainda não tem frio não. Máxima de 29 graus. A partir de sexta, as temperaturas caem um pouco. A máxima será de 23 e no sábado sobe para 24 graus. Máxima das. Obrigado.